O que me deixa o cara é minha devoção Vendo o campo dela, vendo o braço primeiro Quem quer ser bom para quem sabe a profissão Eu sou chacaloeira, balada, cantando Eu sou chacaloeira, balada, cantando Eu sei que tu andas se valendo o cigarro Eu sei que tu andas se valendo Eu sei que tu andas se valendo o cigarro Eu sei que tu andas se valendo o cigarro Amém. 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 Amém.